Flagrado! Cal Oliver foi pego no pulo assistindo Gossip Girl. E aí eu queria responder uma pergunta que vários amigos têm me feito, e claro, você deve ter ficado com essa pulga atrás da orelha há muito tempo. Vale a pena dar uma chance pra essa nova geração de Gossip Girl ou não? No vídeo de hoje vamos falar sobre Gossip Girl de 2021. Olá, sejam todos bem-vindos ao Nerdoterapia. Eu sou o Cal, seu nerdoterapeuta. No nosso encontro de hoje vamos falar sobre Gossip Girl. Eu estou indo pro último episódio e vim dar um feedback pra vocês pra ver se realmente vale a pena investir ou se iremos louvar eternamente Serena Van Der Rootsen e Blair Waldorf. Antes da gente começar, clica aí, se inscreve no canal e assina as notificações. Aqui a gente tem sessão todo dia, pra que você fique por dentro de tudo que tá rolando no universo nerd. Não se esqueça que temos conteúdo adicional nas nossas redes sociais e lá você pode acompanhar também um pouco mais de quem eu sou quanto pessoa, porque como apresentador você já me conhece. Agora, como ser humaninho, você vai poder ver lá. Então corre pro meu Instagram também. Porque eu me senti motivado a vir falar sobre isso com vocês. Eu achei que jamais, quando estavam sendo lançados episódios lá nos Estados Unidos, eu ainda não tinha HBO Max, nem tinha HBO Max era no Brasil, eu tava já com a faca aqui armada, com o gilete debaixo da língua, preparado pra tacar o pau. Porque eu falei, não vão, não vão continuar, não vão usurpar o trono da elite do Upper East Side como usam. How dare you? E aí, eu estava editando um vídeo, o vídeo do Simbiontes, inclusive, o vídeo de ontem. Você já assistiu? Não? Então quando terminar esse vídeo, você vai lá ver. E aí, eu olhando de rabo de olho, assim, a série começou a tomar a minha atenção. E aí eu comecei a dar uma chance. E aí eu comecei a assistir, eu falei, Olha, sério, talvez você seja realmente boa, hein? E aí, de modo geral, o que essa série oferece pra gente? Uma nova geração tá vivendo a Gossip Girl, que antes era um blog, agora ela se relaciona através do Instagram, o que atinge muito mais a geração atual. É importante a gente lembrar também que quem foi a Gossip Girl eleita naquela geração, porque nos livros nunca foi revelado quem é a garota do blog, foi o Dan Humphrey. Nós vimos ali uma adolescente tentando se colocar dentro da elite do Upper East Side, através do blog, só que aí ele foi utilizando uma técnica muito elaborada. Agora nós vemos que o Gossip Girl, quem tá com o trono na mão, são os professores da Constance, que é a mesma escola onde aconteceu o ciclo anterior. Isso é muito interessante, porque eu acho, a partir do momento que eu comecei a entender melhor a dinâmica da série, eu falei, eles não tão tentando me dar um substituto de Gossip Girl. Eles estão me contando. E aí, o que sobrou depois do estudo? Porque foi assim, quando o Gossip Girl acabou, parece que Constance, parece que o Upper East Side morre. E não é. O que resta depois daquilo? Resta uma elite ali, que não é uma elite, que tem uma abelha rainha, que não é uma abelha rainha. E o que seria uma abelha rainha hoje? Uma influenciadora digital, que é uma questão absurdamente pertinente. Só que quando a gente vê os professores com o trono da Gossip Girl, é muito importante, porque a gente vê uma relação pedagógica sendo discutida. A gente vê pessoas maduras discutindo como isso reverbera nessas crianças. E o mais importante ainda, a gente vê essa relação de dentro, essa relação de fora, e consegue comparar como era a responsabilidade que o Dan tinha na mão, ou quando a Georgina tomou conta das coisas. Além, é claro, de ter dezenas de referências a vários personagens. Tem personagem ali que era da série anterior, e veio agora, por exemplo, o filho da Georgina. Porque você lembra que a Georgina tinha um bebê lá, o Dan cuidou do bebê, o menino aparece. Então, quando ele apareceu, eu dei um beco. Quando ele falou sobre o nome, eu falei, vem problema aí. Vem problema. Acho que, inclusive, ele foi mal aproveitado até esse momento. Mas, além dele, a gente vê Nelly Yuki, que foi um personagem que era apagadinho no início, e depois vem a ter uma relevância. A gente tem a Dorota, o Cyrus, a Eleanor Waldorf, e trazendo toda uma relevância, costurando a história, mostrando outras relações que existem dentro do Upper East Side de forma muito legal, e trazendo ainda em paralelo com o que a gente está vivendo na contemporaneidade. Como é que é essa relação com o celular, que hoje é muito mais interessante do que poderia ter sido na época. Infelizmente, a gente não tem a Serena que a gente tinha, que era a nossa menina dos olhos de ouro, mas, eu acho que as meninas de linha de frente não entregam, que era o que a Serena representava para a gente, mas eu acho também que a série nunca foi carregada pela Serena. De certa forma, o Chuck e a Blair carregou muito mais a série. E é o que a gente vê acontecendo de novo. Os outros personagens carregando a série. E, claro, eu não posso deixar de destacar que, se você prestar bem atenção, todos os atores da atualidade se parecem com personagens das temporadas anteriores. E aí, eles trazem para o debate outras reflexões muito boas sobre influenciadores digitais de forma geral, porque são crianças que conseguem ganhar mais dinheiro que o professor deles. Então, trazer isso para um debate é muito bom e é atual. Outra coisa que está sendo debatida que é assim, é uma correção do Gossip Girl anterior. No Gossip Girl anterior, nós vimos, por exemplo, o Chuck assediar as mulheres várias vezes, o que é um grande problema, que acabava nunca indo para o debate, porque, no fim das contas, a gente está babando o ovo dele. O real é a gente está tendo explorado o seguinte debate central da primeira temporada. Qualquer coisa sexualmente falando, pode. Contando que tenha consentimento. E isso é muito interessante, porque aí a gente vê outras relações mais dinâmicas sendo exploradas. Por exemplo, quando a gente vê um trisal. Ali o trisal está acontecendo, enquanto está todo mundo consentido, está tudo bem. Mas você tem um casal que alguém falou, não, não pode. E eu acho que isso no debate é importante. E trazendo ainda mais forte um exemplo de um assediador de grande porte na mídia. Isso é uma denúncia a várias mulheres que acusam os homens e o que os outros homens fazem? Se viram contra as mulheres e acabam botando o dedinho ali. E aí, trazendo dados para debater esse rolê é muito importante. Porque quando a gente descobre que entre 2% e 6% de quem acusa um homem de estupro ou de violência ou de assédio está mentindo, você tem noção que, tipo assim, 94% a 98% dos homens fizeram mesmo? Então é um grande problema. Então a gente tem que partir a análise do ponto de vista de quem sofreu. Então, o que que eu acho? Que de fato, se você ainda não assistiu, vai lá dar uma chance para a Gossip Girl. Me surpreendeu. Eu acho que eles não estão tentando substituir. Eu acho que eles a mais conseguiriam. Eu acho que por mais que o Gossip Girl anterior foi muito problemático, é saudoso, é lindo, é cuidadoso em N coisas e está no nosso coração eternamente. E está tudo bem que está. Eu acho que não estão sendo desrespeitosos e eu acho que todas as referências, toda vez que vem, é um grito que eu dou, é quando, sabe, quando você vê a Dorota e você vê que ela ainda traz os traços do personagem anterior. O que eu quero agora são mais conexões. Eu quero mais participações. Sabe, quando você ouve ali a Blair está morando em Paris, isso já basta para mim, já massageia o meu ego. Você fala, obrigado. Então, assim, se você não deu uma chance para a Gossip Girl, dê uma chance. Eu acho que vale a pena. Você não vai se arrepender. Mas, isso não foi a minha análise da temporada e isso não é toda a minha opinião. Isso é o meu amplo ação e recomendando para você, Gossip Girl. Se você quer uma análise da temporada, me conta nos comentários que eu vou providenciar uma coisa mais detalhada e cuidadosa. Mas lembra também de clicar aí, se inscrever no canal e assinar as notificações para continuarmos nos outros debates. Eu sou o Cal Oliver e este foi o Nerdoterapia. Até a nossa próxima sessão. Beijocas. O que é isso? Cadê a Georgina? Eu preciso da Georgina ali. Sabe quando estava tudo bem assim, Gossip Girl, você fala, nossa, rolou uma treta bonitinha ali, não sei o quê. E de repente, vinha a Georgina, tipo, era uma bomba nuclear. Sabe uma coisa que eu achei incrível, que eu babei de rir assim, eu ria compulsivamente? O episódio de Ação de Graças, que é um clássico de Gossip Girl. Eu sempre tenho um episódio de Ação de Graças. Quando você vê está um povo que você não sabe nem como que o povo foi parar lá, que o povo está falando uns treinos aleatórios. E o pior, festa de família é assim. O meu final de ano foi tipo muito isso. Você vai assim, numa festa que você não sabe que fulano ia, que de repente chegou outra pessoa que foi carregada pelo Beltran. Quando você vê, você está falando lá da quinta série. Você fala, nossa, na quinta série a gente se viu que fez isso. Meu Natal, por exemplo, foi isso. Então, eu acho, eu me senti muito representado. Eu acho que isso é assunto para análise, caso vocês queiram. Eu vou lá. Tchau.